Neto afirma que Corinthians quer tirar o William do Palmeiras A diretoria do Corinthians está em busca de repatriar o William que hoje defende o Palmeiras Ao menos é o que disse o ex-jogador e ídolo do Corinthians, Neto, que hoje apresenta o programa Os Donos da Bola E no momento em que ele afirmou a intenção do Corinthians, Neto avaliava o desempenho do Palmeiras no duelo contra o Tigres Na semifinal do Mundial de Clubes no último domingo O ex-jogador que disse que não sabia como o atacante era reserva do Palmeiras E explicou que o timão pretende tirar o William do Palmeiras Neto disse, as três jogadas do Palmeiras foram do William que por sinal está indo para o Corinthians Escutou o que eu falei ou não? O Corinthians está querendo tirar o William do Palmeiras e ninguém falou isso em lugar nenhum Disse o Neto E é isso galera, esse aqui foi mais um vídeo Deixe seu like e se inscreva no canal